Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Isso é exatamente o contrário do que ele disse. Não, não, vamos lá. Essa é boa, né? Que tem essas discussões todas. Bom, vou falar da perspectiva da perspectiva da Telegal de Bom sobre a desigualdade de Bell. A Telegal de Bom é, principalmente, não local, vou explicar em que sentido. A questão de ser realista é um pouco mais sutil, né? Não é exatamente um realista típico da física clássica, mas é um realista um pouquinho mais sutil do que eu vou comentar com vocês. Tá? Bom, vamos começar, assim, eu vou colocar alguns pontos sobre a desigualdade de Bell que eu acho que são importantes, que são um pouco... talvez mal compreendidos, eu acho, pelo menos, né? Primeira coisa, apontar... Bom, a primeira coisa é dizer que a atitude de Bells com respeito ao EPR é realmente aceitar o argumento do Bell, né? E aqui está exatamente um texto dele que fala exatamente sobre isso. né? Se quiser eu posso até ler, não sei se você vai entender, mas... Bom, é... Não é nem inglês mesmo, né? Não sei se quer que eu falo inglês, eu traduzi. Bom, é... É exatamente aquilo que já foi falado mais ou menos aqui, né? Ó, em particular, Jonathan had been wrong in supposing that nothing was real fixed in that world before observation. But after observing only one particle No EPR, né? No EPR, né? No experimento, o que já escreveu aqui, né? Tem uma partida, vai ter caindo duas, né? Um estado... Um momento total zero. No... E então... O que... O que é que a primeira observação se fixa o que foi um fixo, ou se fixa o que foi um real, não só para a nele, mas também para a nele, para a nele, para a nele, que seria um tipo de acción a distância. Para evitar essa acción a distância, tem que atribuir a espacetime em questão real problemas de observação, correlativa de problemas, que predeterminam o resultado de observação. Desde que os propósitos se fixam no caso de observação, não contêm o contrafalmonismo, o contrafalmonismo, fora a APR, é incompleta. Isso pode ser correto, mas o uso do contrafalmonismo não pode ser a história. Isso aqui é o Bell falando, o que ele está falando. Então ele pegou o argumento da APR. Um dos artigos dele tem esse título, onde a APR é em Parabas. Então, primeiramente, o que ele fez, então, que tentou fazer? Para construir uma teoria, que tivesse alguma variável oculta, que fosse compatível com as condições mecânicas e equânticas, e local também, uma teoria local de mulheres comunistas. E ele não teve sucesso. Aí ele começou a pensar, bom, então talvez eu possa conseguir mostrar um teorema que isso é impossível. E aí ele foi bem sucedido. Agora, para isso, para mostrar esse teorema, ele tem que falar, formular com mais precisão algumas das noções que estão aqui. Por exemplo, definir com mais precisão o que quer dizer causalidade local, o que quer dizer com certeza, e uma noção muito importante, Bibles. Isso é uma noção que as pessoas se confundem um pouco com o que isso quer dizer. A noção de Bibles é extremamente importante para tudo que eu vou dizer aqui, inclusive para as desigualdades, eu acho. que não é exatamente, pura e simplesmente, realidade do objetivo. Bom, vamos lá. Primeiro, o conceito de causalidade local para o Adel. Então, a ideia aqui é, bom, você tem que dar as duas partículas, que é o momento popular total zero, uma tem, pode estar com mais um, essa aqui está com mais um, você está com menos um, tudo mais. O que é a noção de causalidade para ele? A noção de causalidade de causalidade local para ele é o seguinte, aqui tem o cone 2 passado do 1 e aqui o cone 2 passado do 2. Então, eu suponho que eu tenha aqui todas as informações possíveis nessa região aqui do cone passado de 1, que não intercepta um cone passado de 2, tem todas as informações possíveis aqui que me levam a dizer tudo que eu posso sobre 1. então, se eu tenho isso, então a condição de localidade é que a probabilidade de alguma medida que eu fizer em 1, dado as coisas que eu sei aqui nessa região 3 aqui e também dado as coisas que eu meço aqui em 2, é independente de todas as coisas que eu meço aqui em 2, né? Isso é a noção de... Comparou, não é isso? Mas foi a que eu mostrei. Tá bom, tá bom. Essa aí foi a que eu mostrei. Tá bom. Essa aí foi a que eu mostrei. A coisa não concorda. É melhor a quantidade assim. Pois é. Mas, então, talvez o ponto seja na noção de Bielsa. Às vezes é que tem a coisa sutil aí da história. Então, e aqui ele fala, estou dizendo a revisão das palavras dele. A theory will be set to be locally causal if the prohibits attached to values of local bielos. Ó, aí começam a falar de bielos aqui. Eu vou entrar no bielos agora. Mas, da primeira vez aparece a palavra bielo aqui. To have some local bielos in space-time, region 1, are unaltered by a specification of values of local bielos in space-time security region 2, where what happens in the backward life form of 1 is already sufficiently specified, for example, by a full specification of local bielos in space-time region 3. Então, é mais ou menos o que eu disse, né? Então, essa é a noção de causalidade local pra Bielos. Mas, ele fala dessa coisa bielos. O que é isso? Agora que vem o negócio. O que são bielos? Primeiro vou dizer a primeira definição dele aqui. The bielos of the theory are those elements which might correspond to elements of reality to things which exist. That existence does not depend on observation. Indeed, observation and observation must be made out of bielos. E aqui ele continua. Although, it is decisive to recognize that, however far the phenomena transcend the scope of classical physical explanations, the account of all evidence must be expressed in classical terms. It is the ambition of the theory of local bielos to bring these classical terms into the equations and not relegating them entirely to the surrounding talk. Então, o que ele está querendo dizer, mais a última aqui, que é o nosso comentário final. Olha, isso aqui é muito importante. Eu acho que isso está presente em Copenhagen também. Isso tem que estar presente em Copenhagen também. Isso tem que estar presente em Copenhagen, senão o Copenhagen não faz sentido. A posição de um ponteiro tem que ser uma coisa real, uma coisa que está lá, entendeu? Se você quer dizer que tem uma realidade objetiva, que está por aí, mas pelo menos a posição de um ponteiro tem que ser alguma coisa real, senão o material não faz sentido. É uma coisa clássica. É? Uma coisa clássica. Mas trinta, a escola que está esperava, você está aqui? Esses são os primos do que estモnceram. Os tempos são de uma coisa que são de fome, vocês têm que ser um peso de fome. Se cair, vocês têm que ser um peso de fome. E a força se acumulada, até quando vocês têm que ser de fome. E aí, eu acho que esses fome. O que eles têm que ser um peso de fome de fome, eu não quero que as fome, eu tenho que ser iguals. O que esses fomem são de fome de fome de fome. Lá bem-vou que tem que ser assim. A theory which didn't would evidently have to regard our perception as systemically delusional, and hence would have to regard any alagic and particular evidence for anything including itself as invalid. In short, such a theory would eventually be suffering from. Ele está dizendo que tem que ter a teoria, tem que ter alguma coisa que seja algo objetivo, senão não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido, se não é físico, não tem sentido, então tem que ter alguma coisa que ele tiver, essa coisa são os bíblicos. E ele diz, ele diz, em golpear os eixos de bíblicos. Então, a ideia que as pessoas têm, que eu tinha também, que eu demorei para perceber, é que quando ele fala bíblicos, ele está falando de variáveis escondidas. Não, bíblicos não são variáveis escondidas, isso aqui é um bíblico. Um ponteiro, um perímetro é um bíblico. E isso, o técnico precisa disso, senão ela não precisa de nenhum. Poderia corresponder a elementos da realidade, mas que não depende da observação, isso é o ponto. Não, mas sabe o que eu acho? É o seguinte, ele pensa o seguinte, eu acho que é assim mesmo que as teorias que são construídas. Você precisa, de algum momento, você precisa definir alguma coisa que seja a objetiva real. Algum momento você precisa, acompanhar que você precisa, com certeza. Então, agora, aí você assume a existência disso, constrói a sua teoria, constrói a sua dinâmica e aí vai chegar com a experiência. Se isso não funcionar, você não vai ter que mudar, vai ter que construir outros bíblicos e outra teoria. Ele não está dizendo que tem uma realidade objetiva que eu estou lá chegando perto. que é um approach para fazer construir uma teoria física. Você tem que fazer esse approach, senão você não consegue dizer nada. Então, por exemplo, é o que ele diz aqui, se você achar que tudo é ilusório, essa sua observação, sua própria observação é ilusória... Então, não é se preocupar, não é isso nenhuma, a teoria de Copenhague. Agora, eu vejo que ele não assuma, quando eu falo que você faz uma mentira, você tem um resultado. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, por isso ele está dizendo que em Copenhague tem vírus. Entendeu? Em Copenhague tem vírus, não estou... Entendeu? Entendeu que o vírus é um possível elemento da realidade. É. O vírus é um elemento da realidade. Exatamente. Quer dizer, assumir que ele é um elemento da realidade, realmente existe, que a gente não sabe. após a gente... Então, depois temos símbolos... Exatamente, exatamente. 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 É isso, é isso que eu vejo. E olha, ele faz até uma diferença que eu acho muito interessante. Ah, aqui ele diz uma coisa que... Ah, olha, isso aqui é engraçado. I use the termo beer well rather than some more committed than like beam, or beer. Não sei o que é, que beer tibia é. Beer. Beer. Bom, é bem alá. To recall, to recall the essentially tentative nature of any physical theory. Subject theory is at best a candidate for the description of nature. Terms like being mere, de novo, existent, etc., would seem to me lacking in humility. In fact, beable is short for may be able. Então, você está querendo dizer. Você tem cuidado de nem dizer que é bem para ficar mais um pouco. Um pouco separado dessa noção de realidade objetiva, ele deve ter um desafio cuidado com isso. E mais uma coisa que ele fala, que é muito interessante, é não confundir, uma coisa é bíblia, outra coisa é, certas convenções, podem viajar pelo site Marca da Luz. Ele está dizendo, por exemplo, se a rainha da Inglaterra morrer, e o príncipe Charles está lá na Austrália, imediatamente o príncipe Charles se torna rei, se torna soberania britânica, passa por o príncipe Charles. Isso é uma convenção. A convenção pode andar mais rápido que a luz. Da mesma maneira, na física, o campo eletromagnético, ele não pode, as reputações que estão gravando, não pode se propagar na rápida luz. Mas o potencial vetor, dependendo do gage que você usa, por exemplo, potencial escalar, pode se andar na rápida luz. Mas ele é só uma convenção, ele não é físico. Então, equipe para a distância. Você precisa identificar em a realidade, local views. Eu acho que é um problema de ação, é os entidades em que, 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 em que em que ser, em que. As que, em que, em que, em que, em que. As connectionses real. Então, está querendo também distinguir vínculos de certas conexões, que podem dar também na África Luísa. Bom, finalmente a questão de completeza, quer dizer, não é no sentido do rastro, mas é nesse sentido aqui, ele quer dizer o seguinte, que a especificação dos dados de 3 para 1 aqui, não significa que você precisa saber tudo aqui em 3, você precisa saber de 3 apenas o que é importante para 1. Então, por exemplo, se eu for fazer uma medida de spin com elétron aqui, não interessa o estado dos focos na radiação de fundo aqui em volta, ou em doutrinas que estão passando por aqui, isso não interessa. São dessas certas coisas que são importantes para a medida nenhuma. Isso é importante para o que vem depois, que é uma coisa que foi discutida aqui, na primeira, e é essa negócio da... da free variable assumption, não é? Que é o seguinte, quer dizer, uma das coisas que o Gal usa para fazer as contas dele é essa função de correlação aqui, né? Então, se a B são os resultados de alguma medida, repara que ele já fez a hipótese de localidade, que o P de A, quando você escolhe uma direção A, não depende de B, e se peça, e aqui é para o lambda, esse lambda não é variável escondido, esse lambda são bíblicos, não é variável escondido, não é. Isso aí é classicalidade, isso aí é realidade, a hora que você bota o lambda, você está botando exatamente realidade. Então, está botando os bíblicos, os bíblicos. Mas, se você tem... Mas, se você acompanhar, a gente tem que assumir alguma realidade. Não vai acompanhar, essa mesa não existe, se eu não olhar, a mesa não existe mais. é algo bem diferente. Aqui, você está dizendo exatamente que todas as espalhadas... Não. Se você vai fazer medidas, vê como eu vou acabar trabalhando a sua parte. Não, mas é, não sei. Depende do cheiro aqui. Corrindo da prova, você tem que dizer. Não, é que eu vou te ouvir. Mas, mas, esse via barriga é justamente as coisas que você... Não só que estão lá no ar, que são as medidas, medidas. Uma hora você vai ter que olhar alguma com o modelo, dizendo, ah, o spin é para cima. E tem as especificações que estão embaixo também, que são coisas reais. Como é que você preparou o sistema? Dizendo através de bíblicos, coisas que você mediu. Entendeu? Então, tudo, o bíblico tem que estar envolvido aí, para qualquer teoria que você tem. Então, ele está... Essa é a argumentação dele. Ele está querendo dizer que esses lâmides aqui são as coisas que têm que pertencer a alguma teoria física e que... Qualquer teoria física tem que ter isso. Isso não são variáveis escondidas. Não são variáveis escondidas. Mas aí tem o problema da... Até que ele comentou, que é a questão da... Ele faz um apósito de que essa distribuição do lâmide independe de A e B. E isso aí é uma coisa que realmente esse pessoal até chamou a atenção Bell, depois ele reconheceu. Isso é uma coisa que ele não pode evitar. Mas o próprio... Esses três autores, eles próprios, falaram o seguinte. Disseram o seguinte. Em any scientific expression in which two or more variables are supposed to be randomly selected, one can always conjecture that some factor in the overlap of the back-to-earth back-to-earth black homes has controlled the presumably random choices. But, we maintain skepticism of this sort will essentially dismiss all results of scientific experimentation. Unless you proceed under the assumption that hidden conspiracies of this sort do not occur, you have abandoned in advance the whole enterprise of discovering the laws of the brain of the main test. Quer dizer, isso pode acontecer, mas se a gente assume isso, fazer física fica bastante complicado. Por exemplo, eu vou testar se uma droga, um remédio realmente funciona. Ou comparece com o efeito placebo. Fazer uma estatística. Aí, eu sorteio, tem um paciente, eu sorteio aqui se eu vou dar a droga ou o placebo. Aí pá, dou a droga, dou a droga, tudo pela chance. Aí, chega à conclusão que é uma droga que tem defeito. Mas, pode ser que tenha havido no passado alguma conspiração que me faça, na hora que veio aquele cara que já se escuraria, eu joguei a moeda cá exatamente do jeito para eu dar a droga e, na verdade, a droga não ser realmente... Exatamente. Não, é assim que você começa a desconfiar até nos seus resultados ativos em qualquer coisa. né? Então, quer dizer, é realmente uma hipótese, mas é uma hipótese de trabalho. Exatamente, é uma hipótese de trabalho. Então, minha conclusão sobre o treinamento de Bell, que, de repente, não vai concordar aqui, é que a violação das desigualdades de Bell em qualquer teoria física razoavelmente bem posta implica em não localidade. Nesse sentido, não, todo mundo sabe que a gente não dá para a mecânica de Quântica mandar sinal usando esses estados emaranados mandar sinal mais até luz. Mas, nesse sentido que ele está colocando, sim. Então, não é ou na localidade ou variáveis escondidas com a realidade definitiva. É simplesmente na localidade. A mecânica de Quântica é na local, no sentido de Bell, qualquer que seja essa interageração. não. Mas, se você escolheu na localidade não, a não existência de vírus. Não tem dúvidas. Ah, porque exatamente porque a não existência de vírus, segundo o Bell, segundo o Acredito também, se você não tem vírus, você não tem, você não precisa falar nada, até se ficou de bateria, sem vírus. uma coisinha de uma coisinha. Sem vírus. Não estou deixando de mostrar na telé. Porque a física tem que ser objetiva. Se você não tem, se você não tem, se você não é não local, não é não local, nesse sentido aí, isso cria um problema para os brasileiros. Exatamente. E como é que você queria ter a equipe de campos? Exatamente. Não, mas a estatística não cria problemas no sentido de estatística. A equipe de campos é no local. Sim, mas não cria problemas no sentido de estatística. As previsões da equipe de campos estatística, toda a formalina da equipe de campos está baseada em probabilidades. Essas probabilidades satisfazem a rivalidade de Pocca-Rê, a ciberteza de Pocca-Rê. Tem que satisfazer. Mas no sentido mais profundo, não. Isso o próprio que eu falo. O próprio que eu falo, vou botar até uma frase dele. Eu acho que essa questão da... Eu acho que o que você está chamando de rivalidade é equivalente a dizer que A e B podem sinalizar entre eles. Só que a gente não sabe manipular esses sinais. A e B, você está mostrando que A e B estão promocionados. Eles são não-mocais. Quer dizer, A e B... Eu só estou dizendo que tem aquela... Tem aquela... que as programas não são... Não, mas... Que elas não fatoram. Certo. Exatamente. Mas se essa não-mocionalização permite ou não enviar sinais, é outra coisa. Sim, sim. Tá? Eu vou chegar... Quando chegar no bom, eu vou chegar nisso aqui. Tá? Quando chegar no bom. Então, só para o que vocês falaram aí. Deixa eu passei, passei, passei. Vou deixar o outro. Nego-a? Não, eu vou chegar... E a C e nëbára que é da lógica, não é a lógica, é a lógica, não é a lógica. Não é a lógica que fará se afirmar que o ínimo é porque já fiz E ele mesmo vê que tem alguma tensão muito forte entre o que ele mostrou e a realidade especial. Aí, o convencial dela falando, similar problem arises... Não, similar problem não. Aí, vou entrar, isso é para introduzir o bom, né? Bom, eu vou falar isso depois. Similar problem arises, ele está discutindo situações onde essa desigualdade poderia ser violada, né? E aí, que faz not only a lot of bumbos, as loads being associated with indefinite positions, mas também não a lot of bumbos. A gente encontra o bom biotech, que é a grande exemplo aqui. A gente encontra ouf, que inclui todos os outros partidos, que faz identificação de espaço e preeminente exemplo de bumbos, e a galeno, que é simplesmente a usual function, Então, é aí que, no Debrali-Bom, você começa a furar as hipóteses do Bell. Mas então, eu vou introduzir o Debrali-Bom agora, para enquanto isso as coisas vão ficar mais claras, e eu vou introduzir usando o Bell também, usando o próprio Bell. Ele introduzindo o Debrali-Bom de uma maneira bastante interessante. Então, o Bell falando sobre Debrali-Bom, tentando introduzir, inducing in. The kinematicas of the world in this orthodox picture is given by a wave function for the quantum part, and classical variables, variables which have values for the classical part, psi and x. The inks are somehow macroscopic. This is not spelled out very explicitly. The dynamite is not very precise and formulated high. It includes a Schrodinger equation for the quantum part, and some sort of classical mechanics for the classical part, and collapse, recifra the interaction. It seems to me that the only hope of precision with the dual-psi-x, kinematic, is to me completely, they shift the speed and let both psi and x refer to the world as a whole. Then the x must not be confined to some vague microscopic scale, but not external to all scales. So, this is a way that we are saying that a way that you really have a description more precise of what is happening, is you suppose that not only psi define the state of quantum, but the actual position of the particle, in the case of the particle, or the amplitude of the campus, in the case of the particle of the particle. And then, you have a equation of Schrodinger for psi, and then, what would be the equation for the x? So, there is a equation of De Broglie-Bohm, and it is the following, well, you have the equation of psi, this is for the equation of the particle, but you can extend the equation of the particle, and then you have the equation of Schrodinger, and you have to do the equation of the position. The equation of the position, which is postulado by the Bohr, and the Bohr, and the De Broglie, is this here. And why this here? This here is a lot of error. Why? Because if I take a function of Onda, and I will separate this part, and I will have two equations in this way, one of them is this here, which is very similar to the equation of Hamilton-Jakob, with this term extra here, and the equation of Hamilton-Jakob, and we know that we can take from S the moment of this expression here. So, the idea is exactly that the equation for the trajectory is given through the gradient of the phase of the function of Onda, which is the result of this equation here. When this term here is very small, in relation to the other, the trajectory that we have here is the trajectory of classical, because this function, this S here coincide with a function classical of Hamilton-Jakob. Now, when this is not true, this S is different from S classical, and you have a trajectory completely different. In addition, you have this other equation here. So, remember, you need to specify the system, you need to do Psi in a certain instant, through my comparison, which I have mentioned here, but you also need to do Psi in a position initial, because if I do Psi in a certain instant, C and S, I can integrate this here, but I need to do Psi to have a trajectory, I need to do Psi in a position initial. It's like a thing now, two things very important. If you have a probability, if you have several systems identically, you don't know what it is, you don't know what it is, you don't know what it is, but you don't know what it is, but you have a probability in the same state, in the same position of Hamilton. If you have a probability of the time to be equal to zero, the probability of you have a position initial, x, for exactly the way of Psi², Psi², then this equation here guarantee that the probability of you Tx in any other distance of the time is exactly the way of Psi², and all the prevision statically of the Meqqq will be recuperated. So, in this sense, if you assume this here, this theory is indistinguable from the Meqqqq. A lot of people object, ah, but you are indistinguable for this here, we are going to get there. But there is another thing, very interesting here, that is the thing, it was discovered by this Valentina in the Meqqq 80, he realized that this here, it is very strange, because you have a Psi, in a certain way, here, a particle, but it is a character that is provatilistic, it is a weird thing, any theory of physics has this. So, let's say, let's suppose that a distribution of the positions in the inside not be a model of the Psi quadrato, that is another thing, but let's suppose that this thing is a distribution suave, with certain criteria of the suavness and things like that. So, this guy, he showed, using a analogy to the Meqqq of the Meqqq statistics, that, that, the distribution of the positions of the P, relaxa para o modo de ser quadrado. Então, esse é o resultado. Que essa distribuição inicial não pode ter cortes bruscos, tem que ter derivadas razoavelmente. Não, não, não. Você não pode ter descontinuidade. É muito parecido com... Por causa da dinâmica. Por causa dessa dinâmica. Porque ela obedece a essa dinâmica aqui. Não, isso é exatamente por causa dessa dinâmica. A teoria da Braulio, como o postular tem essa dinâmica aqui, a coisa rapidamente vai para o modo de ser quadrado. Mas no cost-grane, tem que ser importante isso, no cost-grane. Mas esse cost-grane é muito, muito pequeno. Mas tem que ser no cost-grane. Isso é muito similar a... Por exemplo, o mecânico de estatística, a entropia, por exemplo. Eu pego todo esse ar, põe ali no cantinho da sala. Eu sei que rápido, eu acho que se distribuiu completamente normalmente aqui pela sala inteira. Mas para mostrar isso, precisa se unicar o modo de lá. Não, sim. Não, sim, sim. Por isso que é análogo. Por isso que é análogo. Mas aquilo se está assumindo com a equação ali. Aquela equação ali, tirá-la para lá. Isso é o que mostra aí. Porque essa era uma equação determinística. Agora, o Bolsonaro, ele tinha uma equação determinística na manteiga, que é o processo de pirâmide e vírus. Sim, mas não é. Ele tinha que violar pirâmide e vírus. Para isso, a sua equação é imposta de caldo molecular. Não, mas ele faz cor-seguente. É, exatamente. Quer dizer, a distribuição, a distribuição, se você olhar no detalhe fino, ela não é uma equação quadrada. Mas ela, no caso do Enem, ela tem a equação quadrada. Isso ele está querendo mostrar. E essas hipóteses aqui sobre distribuição inicial é, por exemplo, o que eu ia falar é o seguinte, se você pegar todo o ar no canto da sala, e exportar todas as moléculas exatamente na mesma direção, você tem uma distribuição no espaço de fase completamente descontínua, né? A gente vai fazer isso como médio, então. Mas, de certa maneira, é assim. Então, se você quiser depois uma passada de referência, eu acho que é interessante dela. É um resultado bastante... bastante importante, eu acho. Então, daqui, você pode denuzir a raiva de bom. Ela não é postulada. E aqui também a gente diz uma coisa muito interessante, que podem existir situações onde essa teoria aqui tem resultado diferente da mecânica quântica. Né? Uma das críticas, você diz, ah, isso aí é totalmente idêntico, não é como o problema. E nessas situações, quer dizer, se você encontrar alguma situação onde isso aqui acontecerá, então você pode ter resultado diferente da mecânica quântica. O problema é que, se você pensar, a gente tem que pensar um pouquinho, em quase tudo no universo já relaxou para o mato de céu quadrado. Quase tudo. A não ser algumas coisas que aí é um pouco do meu trabalho, algumas coisas vindas da cromologia. E essa é uma das coisas que eu procuro. Coisas vindas da cromologia, onde essas coisas, porque na cromologia tem, por exemplo, que tem os confinamentos de onda da radiação de fundo, elas interagem quase nada com todo o resto. então isso pode causar diferenças na estatística da radiação de fundo. Isso não é uma coisa que eu trabalho, mas não me interessa aqui para vocês. Então, a gente procura ver na cromologia algum sinal dessa diferença aqui. Entendeu? É uma coisa para... Isso que você busca, então, é uma violação da regra de fundo. Sim, sim. Você tem algum tipo de violação, alguma direção que essa violação contareia? Então, praticamente todos os sistemas do universo já entraram na história equilibrante. Agora, tem certas coisas, certas quantidades de escolas homológicas, por exemplo, que são necessariamente... O universo tem certas perturbações que o universo era basicamente bem no higiene, mas tinha pequenas perturbações em torno da homogeneidade. Tem algum... Alguns escalas de perturbação não tiveram nenhum contato causal com nada, só estão entrando em contato causal recentemente. E aí, você pode mostrar que essas coisas que estão entrando em contato causal recentemente, que podem gerar efeitos na radiação de fundo, se elas não satisfizerem essa regra de bondo, elas podem dar algumas efeitos diferentes. O problema é que onde elas entram, o que é importante, é numa região onde a medida de radiação de fundo é muito imprecisa ainda. Talvez nem seja possível essa previsão, mas... Nessa situação aqui, sim. Se isso aqui trabalhando sempre, não. Não distingue. Nessa situação aqui, sim. Só que, como eu disse, tudo, tudo já está relaxado. Então, tudo, tudo no sentido da... Por isso que a gente pensou em alguma coisa vida da cosmologia e... Bom, o problema está cada vez mais parecido, talvez, enquanto alguma coisa. Também as radiações primordiais, mas aí está na discussão se foi observado ou não está bom aí. Aí já, tem outra coisa aí. Tem minutos? Tá, tá. Isso vai dar. Bom, aí também sobre o problema da medida, a gente sabe que... Bom, na Copa A, você tem a discoerência para explicar por que a gente não vê interferência entre estados na postura, principalmente com o transmedido, mas ele não explica o estado dos fatos. Não sei, talvez, como você está falando de uma... São de onda, fala de informação só, né? Então, tudo bem. Aí eu posso... Aí... Agora, se você pensa na funcionária como uma coisa física realmente, aí isso é uma certa complicação. No caso de bom, no caso de bom, essa situação é muito simples, né? Você tem, né? Você tem, depois da discoerência, você tem esses dois ramos aqui, o gato de pil, o gato morto, o gato de pil, mas tem também a trajetória dos fatos de configurações. Isso aqui é dos fatos de configurações, que englota tudo, embora, inclusive, isso que é o de medida. Essa trajetória dos fatos de configurações vai ocupar alguns ramos, e aí ele vai selecionar esses ramos. Isso pode mostrar que tudo que você, todas as medidas que você quiser depois, só vai dar conta dessa região aqui. Então, você pode falar de uma função de onda que nunca colapsa, só que a parte que, essa outra parte aqui, não tem efeito nenhum. ela está lá, mas ela não tem efeito nenhum. Está lá, não tem efeito nenhum. Porque a partícula, ela está aqui, ela pegou esse rama aqui, e o outro rama não tem efeito nenhum. ela vai para cá ou para lá, vem para cá ou para lá, dependendo das condições iniciais. Se as condições iniciais satisfazem a regra de Bohn, ela vem para cá ou para lá com a probabilidade exatamente igual da minha perta quântica. Mas você não precisa dizer que ele é destruído. Você não precisa botar nenhuma interação a mais na medida. É meio dinático. É, exatamente. Você não precisa botar nenhuma interação a mais na medida. Bom, então, como você pode fazer? Eu não diria isso. A solução. Bom, então, algumas fundamentais. Aquele potencial cânico, essa é uma dinâmica exatamente no local, vou voltar sobre isso depois. Proabilidades não são fundamentais nessa teoria. A variável desconhecida é justamente a posição inicial e até pelos argumentos que ele deu. Essa posição inicial, a gente não dá para saber direito, porque toda vez que a gente vai tentar ver a posição inicial, a gente percura o sistema, então não dá para saber direito. Então, apesar de ter um determinismo entre aspas, esse determinismo não pode ser usado. Bom, e aqui uma coisa para todos vocês, ela tem realmente um postulado a mais, que é a existência. Essa é uma olhada oculta, não é? Essa é uma olhada oculta que ninguém pode ver. Essa é uma crítica que se faz. por isso que eu coloquei aquela questão do Valentini, porque a teoria tem, mas se você tiver alguma situação onde a probabilidade não é maior do seu quadrado, você consegue. Você consegue separar ela da mesma frequente. Você consegue, inclusive, detetar a 1x0. Você só consegue detetar a posição inicial, porque está em maior do seu quadrado. aí você pode mostrar que qualquer coisa que você faça não sai fora. Mas se sair do mal do seu quadrado, você até consegue detectar o fígado. Essa é isso que é o ponto. Você viola o xerife. Hã? Você fala a relação xerife. Não, não vai a relação xerife, não. Não, você está gravando a relação de certeza. Não, você está a relação de certeza. Não, mas é a relação observável, né? Porque aí você está dizendo a relação de incerteza envolve operadores, você está querendo dizer que os operadores... Não, a relação de certeza pra mim é simplesmente a relação de xerife. A relação de xerife, aquilo que respeita uma relação de uma ação de uma, nos transformados em xerife, você tem aquelas variantes, aquelas distribuções variantes. Não, mas... Só que os operadores, só que o caso... Mas se a relação de xerife não for válida... Só que o caso, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, no caso, quando a probabilidade é maior do seu quadrado, tudo que você observa pode ser escrito pelos operadores, como você está dizendo. Tudo que você observa pode ser escrito pelos operadores. Mas quando acontece aquilo ali, os operadores não são, não dão exatamente o que você observa. No caso da medida de posição, você poderia medir a posição, que não seria exatamente dado pelo operador. a posição. Bom. Pode botar o postulado para terminar aqui? Ah, então... É. Só para... Então, tem um postulado a mais, tem 100% de batido a mais, tem dois postulados a menos. Não precisa do postulado colapso, nem da regra de morro. Então, tem menos um postulado que é mais simples. Outra coisa que eu acho importante fazer um comentário aqui, isso aqui são as trajetórias quando você tem a primeira feira dupla. Como é que se faz isso? Você manda lá os elétricos, aí você tem a função de anemissal aqui, que são duas gaussianas, aqui, e você evolui, aí você tem a fase, né, você calcula as trajetórias, a posição inicial é dada pelo... pelo... chatista das posições iniciais é dada pelo formato do seu... do cinto é igual a zero ao quadrado, que é o seu quadrado aqui e aqui, e aí você tem isso tudo aqui. Então, aí é uma coisa que eu acho... acho que isso tem uma lição aqui, que eu vou falar depois, vou botar a própria para falar nessa lição. Por exemplo, eu quando estudei a técnica quântica, que eu... estou preocupado, eu vi pelos livros, a experiência da feira dupla mostra que você não pode falar em trajetórias no IPv4. Eu sempre aceitei isso, sempre... ou parece, porque eu estava aqui, 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 e aí, pela primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, caramba, mas estou... acho que eu dei uma operadinha por aqui, o que é isso? O que aconteceu? Como é que está? Está até o trajetório aqui, está dando a previsão estatística aqui. E aí eu fiquei, eu fiquei, depois vim, que tinha um colega que também ficou espantado com o eu, com o próprio Bel. Então, ele diz, inactivity to do, I saw the impossible done, it was in the papers by David Bohm. Olha só, isso é importante, acho importante isso, para a gente ter um pouco, um pouco de noção, para a gente não, generalize demais as coisas que a gente vê no tempo. The subjectivity of the orthodox fashion, the necessary reference to the observer, could be eliminated. But why then have Warren not told me of this pilot way? If only to point out what was wrong with it, why then why now I would not consider it? Why is the pilot to be picturing ignoring textbooks? Should it not be taught not as the only way, isso é importante. Não estou dizendo aqui que isso é o certo, Eu vou para a gente refletir, não, não é o certo. Not as the only way, but as an intent to prevent the comparisons, to show us that vagueness subjetivity and indeterminism are not forced or not by experimental facts, but by delivering theoretical choice. Até quando a gente fala certas coisas, a gente está fazendo um lado, uma escolha teórica deliberada. Então, de cumprimentar, I have always felt since that people have not grasped the ideas of those papers, and I don't know that they remain in my yard, I haven't kept in any discussion of the meaning of all my friends. Então, quer dizer, ele está colocando exatamente um pouco aqui dessa parte, o meu espanso, quando eu vi aqui, eu falei, cara, não, eu sempre aprendi que eu não queria. uma coisa que, quando você faz isso, já que você falou, você tem que produzir, você tem o postural da média, você vai ser produzido no potencial, não é que... não, o potencial tem na verdade, na calcinha de... da Tchang. Não, mas você não precisa do potencial, você pode, na verdade, vem cá, você pode fazer assim, né, aqui, você pega, você tem a opção de onda inicial, duas calcinhas de uma abertura e uma outra, aí você tem a opção de onda de todo o tempo, aí você pega a fase, e aí calcula os territórios são os seguintes, acabou. E a ideia é de que a distribuição inicial é umaプação quadrada, aí você pega uma figura. Mas você tem que BR00Espo 2018, depois afetam outras coisas? Não, são de distribuição inicial. Não, 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 dois vícios, não é dois vícios, é dois férios. É dois férios. É dois férios. Sn7. Bom, então, a parte de... Fazem do meu trabalho acho que não vai dar bom na casa do Bell é assim adiante se você tem a função de onda inicial, aqui está a partícula A a partícula B, a função antispacial algo que vai medir o spin e aqui o strato aí depois no final você tem a medida quando você vai pegar a fase dessa função de onda, evidentemente ela depende de tudo, da jornada particular, da parcicladeira do próprio aparelho de medida então a hipótese de Bell é totalmente violada a não localidade é explícita e aí a pergunta que eu ia falar para conversar com vocês é exatamente o que você me perguntou e a fundamentalmente é compatível então com a realidade especial e geral, fundamentalmente bom, na teoria de a gente pode tentar investigar isso e foi um trabalho que eu fiz na verdade eu mostro três minutos é menos três minutos é menos três minutos eu usei assim tem um cara muito bom um relatório de ciência muito bom que me mostrou uma coisa muito interessante vamos supor o seguinte você tem aqui uma uma hipersuperfície espacial tá e você define campos ali define campos aqui aí essa hipersuperfície vai deformando duração de alguma metaneada então você pode ter uma deformação esse aqui é um trabalho que eu fiz com o Sérgio Santini que está aqui então você vai deformando essa hipersuperfície aqui e aí você tem um campo vai ter um campo aqui nessa superfície cimbalinha aí você pode ter esse caminho ou você pode ter esse caminho aqui a deformação você pode mostrar é uma coisa matemática você pode mostrar que ah, isso aqui define a hipersuperfície aqui aqui já define a segunda hipersuperfície também tem um tratamento aqui e assim por diante aí você pode mostrar que a variação do campo aqui pode ser dada se tem estúdio isso aqui é de resturação montaniana é gerado por isso aqui tá agora o que você gostaria é que primeiro o campo que você encontra aqui seja independente da foliação que você fez né que a sua terência seja independente de foliação que é um dos pontos muito importantes para a realidade geral e a segunda coisa é que quando você empilha todas essas superfícies né e as suas efetivas geometrias você deve ter que encontrar uma geometria do espaço-tempo que seja inversível que é por causa da realidade geral e por causa da realidade especial e aí você vai mostrar que dava essas duas condições essas argumentonianas tem que satisfazer uma coisa que a gente sabe se vê álgebra de energia catormônica é uma coisa que não se põe de casa mas tem que satisfazer uma álgebra tem que satisfazer bom, se eu mostro aqui tem que satisfazer uma álgebra tá vendo? a parte zero satisfaz isso aqui a parte n com zero satisfaz isso tem que satisfazer isso aí acontece o seguinte tanto que você está usando a realidade geral quando é a realidade especial que a gente quer a realidade especial satisfaz isso então você tem variância de foliação e você a geometria que você no espaço-tempo que você compõe é ingressível aí a gente fez a mesma coisa usando quantos ângulos pegar uma teoria de campo ou então quantos ângulos a própria realidade geral a gente interpretou esse termo de bom e que a gente mostra que esse empilhamento tem o potencial quântico aqui tem o potencial quântico aqui e a gente pode mostrar que nesse caso esse parede de iraque aqui não satisfaz o parede de iraque que a gente passou aqui não satisfaz a área de iraque então o que o que a gente chegou é que ou tem uma uma dependência de caminho aí nas foliações então deveria ter uma foliação diferencial ou esse empilhamento das quadras que você fez não forma no fundo no nível subquântico uma geometria inversível e portanto você teria nesse nível subquântico algum vetor especial porque se a geometria isso exatamente 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 eu estou demonstrando o preço o preço ao pagar mas se você reparei isso acontece no nível das trajetórias no nível dos valores médios estatísticos funções de relação a tudo isso isso você não vê isso isso está lá escondido né você só poderia ver isso caso aquela condição lá do seu quadrado se diferente do P ao quadro do P aí você poderia talvez perceber isso tá mas então a teoria fundamentalmente ou tem vetores especiais que são os vetores no nível de geometria ou tem uma foliação diferencial então só para concluir então primeira conclusão muita gente não vai concordar é o teorema de Bell é com os experimentos para mim mostra que a mecânica quântica é não local é não local independente de qualquer coisa na teoria de Bell é explícita e aí questão quem ainda está em investigação eu acho que isso não é possível mas tem gente tentando ver isso é se é possível vamos utilizar a mecânica nesse nível fundamental não no nível estatístico qual a realidade geral especial no nível fundamental é se tem uma foliação especial ou se existe que tipo de vetor especial está lá ou se tem uma intervenção isso são coisas que estão sendo enxergadas hoje não só na teoria de Bell mas em várias outras teorias tem o ato espontâneo mesmo tem o trabalho do Aranov sobre todo esse problema dessa tensão entre a mecânica quântica e a realidade especial tem em torno da teoria do Aranov que é o formação de dois estados que ele tenta resolver isso então isso é isso tem uma tensão mesmo uma tensão não é só natural e bom não não é na mecânica quântica eu acho que tem essa tensão mesmo e tem a mecânica quântica e relatividade e igual não é necessário a minha tensão então mais perguntas assim quando você tem essa ideia que você tem uma onda que a partícula senta nela e vai ela intuitivamente é agradável só que do outro lado você dá parece mais importância para a função da onda que a gente gostaria ela que exerce um potencial no sentido que ela que guia a partícula só que por um lado a gente não sabe a origem desse cara pode detectar ele e acho que tem pior ainda que o caso é que se eu for para mais que duas partículas esse cara viaja em uma dimensão de seis em seis dimensões que não tem realidade física assim a gente pode tentar dar mais a física desse lado então essa é uma questão importantíssima parece que o polivista é isso que você pede quando você faz essa questão importantíssima tem dois visores para isso realmente se você vai pensar isso para escrever a física inteira é se possível e tem um espaço de configurações seis dimensões ou se você está falando de campo é um espaço funcional e tudo mais por isso eu vou poder para ouvir mesmo o Flávio com o Bel perguntar por que ele não merecia um sombrio não sei se é que essa é o mas aí mas aí tem duas tem duas abordagens para isso uma tem gente dizendo bom que é na verdade o mundo é mecânica quântica é muito especial mesmo que a mecânica quântica na verdade o espaço fundamental não é o espaço-tempo é o espaço-configurações então é dali que vem as coisas tem gente que advoca isso tem outras pessoas que dizem o seguinte é essa coisa que eu mais simpatizo que é quando você vai vai tentar fazer uma teoria cosmológica da gravitação envolvendo tudo que você percebe que a equação para a função de onda é uma equação que o tempo não está lá de príncipe ele sumiu o tempo sumiu então tem gente e quer dar a gravitação de Broly bom a probabilidade não é fundamental então só tem uma raciocínia só fechar raciocínia então tem tem pessoas que dizem o seguinte que defendem a seguinte posição o psi é nomológico no sentido que o psi é como uma Hamiltoniana você está Hamiltoniana definindo os espaços fazes a Lagrangiana definindo os espaços de configurações certo e através da Lagrangiana você tira as leis de movimento certo então o psi é como se fosse uma Lagrangiana e até por isso quando você fala do universo inteiro do tudo não tem um tempo lá dentro de onde é que vem a probabilidade vem quando você considera subsistemas quando você vai para subsistemas no bom você pode definir uma coisa que se chama profissional condicional que é você pega só o subsistema tá só todos os subsistemas o resto eu esqueço então tem uma coisa chamada profissional condicional quando você vai trabalhar com essa profissional condicional aí você vê que ela então vai obedecer uma equação de Schroeder aparece um tempo e aí aparece também uma noção de probabilidade então probabilidade seria uma coisa derivável então a interpretação é que o psi é como se fosse uma Lagrangiana e esse psi é que guia todo o resto através daquela relação guia é a relação que eu mais gosto entendeu para isso que eu vou deixar de lado é eu vi uma 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 que eu vou passar que eu vou falar quem tem que eu vou passar é mas ele fala isso é que é que é que por exemplo para na natureza de bom a velocidade das partículas depende das posições de todos os partículos que não são os campos no local mas por exemplo para um partículo apenas o dedo bom vai ser local porque a velocidade vai depender só a posição de um partícula então por exemplo no argumento da partícula de gasto ele é ele vai não tem problema nenhum com a qualidade porque sempre a partícula vai estar numa caixa ou na outra para dentro de bom isso não vai não vai ter problema com a qualidade para um partícula só que na ortodoxo por exemplo como eu havia comentado com esse argumento de gasto ela mostra que a metânica quântica é não local até para um partícula então para uma partícula apenas a metânica quântica ortodoxa ou articulada já são não locais então no chão eu vou mostrar isso eu acho interessante mostrar isso até o pessoal que reclama quer dizer o pessoal que defende que essas outras interpretações ortodoxas mas é local podem não ou não entender não assumem não aceitam isso que até para um partícula apenas ela é não local já de bom para um partícula é local porque a velocidade não depende das posições só tem uma partícula e uma boa não faz esse trabalho dele é deixar o mundo sabe e eu depois queria saber sobre o Bibo eu não conhecia o Bibo mas eu estou pesquisando na retração de Copenhar o lambda é o próprio sim a função de onda é o próprio onda e isso não é verdade bem eu sou só um estudante eu só estou dizendo se vocês buscarem na internet tem vídeos inclusive desse ano 2014 que é sobre uma conferência só sobre esse negócio de Bibo 2014 o que diz lá o que ele diz lá inclusive quem fala isso lá é o é o é o é o o o o o ele diz é o seguinte é que não até nas locais como é na eu não sei mas disse que não da piscina então seria isso um Bibo não para para as pessoas perguntando Eu acho que eu nunca vou avisar, não, que o Bia ou para a Copenhagen, a meu ver, pelo que eu entendo, são coisas, realmente, objetos clássicos e tudo mais. Você acredita que a função de outra é uma coisa real, né? A descrição ontológica. Não, eu estou falando para a Copenhagen, então tem que perguntar para a Copenhagen. Para a Copenhagen eu acho que não é. Para a Copenhagen eu acho que não é. Não é, não é. Não é. O cara disse que era, mas ele não é a Copenhagen, só que ninguém, eu estou dizendo assim, ele falou que o Lambra é, sim, ele não é, não é, mas ele disse isso na conferência. Mas, de repente, está sempre pedindo a outra interpretação, mas a Copenhagen, isso com certeza não é. A gente é possível ver que a gente não precisa de outras coisas, mas a gente não precisa de outras coisas. Mas, você fala do que se considera de uma alegria de ano? Sim, com a função, não tem a palavra de ano, com a função de uma alegria de ano. É, porque eu pensei, tipo, como eu sei, a nossa instituição que tem uma ligação tão forte com o Hamilton Jacobi, parei muito mais sentido que você considera o possível de ser uma transformação canônica. É, desde o Hamilton Jacobi, é feita da transformação canônica. Então, se o Hamilton Jacobi tem um lado de gêneros ou o Hamilton Jacobi, tem uma transformação canônica. É, mas, tudo bem, mas, tudo certo, mas a equação do psi não é só, não é só o Hamilton Jacobi, não. Tem a outra parte, né, que depois vai conectar com a intervalidação também, quando você tem um subsistema, você tem uma probabilidade que sai da liga. Então, é mais que isso, entendeu? Acho que tem uma parte aí, você tem razão, tem uma parte aí ligada com isso, mas não é só isso. Porque a equação do psi, em geral, é uma equação complexa, o psi é um número complexo. Então, tem, na verdade, ali, saem duas equações. Uma delas é essa que você está falando, mas tem a outra, né? É, porque na verdade, eu tenho que entrar no governo, né, você tem uma coisa mesmo, não é pode, né? Sim, claro, tudo bem, 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 tá certo, certo. Mas, eu estou só enfatizando para você que não é só isso, tá? Não é só um rancor, isso aí não é só rancorar para mais um contexto importante. Tem a outra equação, também, que é muito importante. Então, essa é a última pergunta que ele, cara, acho. Bom, pergunta de jornalista, em geral, nunca tem muito sentido, mas... Seguinte, você falou aí sobre uma folhação preferencial. Seguinte, quando o Bell deu uma entrevista para um livro muito famoso chamado O Espírito no Átomo, The Ghost and the Atom, ele é perguntado sobre como esses paradoxos se resolveriam. E, para minha surpresa, ele diz que se resolveriam com um éter, com uma direção preferencial. Aí, eu queria te perguntar o seguinte, quando você fala em uma folhação preferencial, isso tem alguma coisa a ver com uma possibilidade da existência de um éter? É, de certa maneira, sim. Acho que ele está falando exatamente, quando o Bell fala éter, ele está falando exatamente de uma folhação preferencial, ou de um sistema preferencial de... Ele fala no sentido genérico, não no éter do século XIX. É, claro, o nome para essa coisa, para um sistema de referência preferencial, uma folhação preferencial. Ele está querendo ser isso. Então, sim, quer dizer, existe... Se essa tensão realmente é o que é, o que está aparecendo que é, então, você realmente, nesse nível subquântico, você teria uma coisa tipo um éter, entre aspas. Agora, só que, quando você faz toda a administrativa, você não percebe esse éter. O Bell até fala, até comenta, isso parece um pouco aquelas coisas que as pessoas diziam quando tinha a transpação de Lorentz, né? Ah, você tem um éter, mas as coisas são feitas de tal maneira que você não percebe esse éter. E depois, o éter liquidou com isso. Agora, aqui, essa é a matéria que se faz. Então, talvez teria esse éter, mas, como eu estou enfatizando, existe uma possibilidade nessa teoria, se tiver um sistema que está fora daquele chamado que eu coloquei, de você sondar esse éter. Sondar ele. Isso é o que eu quero dizer. Então, tem uma matéria, pode, esse éter, em princípio, nessa teoria, pode ser sondado. Ah, só uma coisa... Pessoal, agradecer mais uma vez.